Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo tá com participação especial aqui e vou solucionar um problema tá certo? Tem muitos jogos que as vezes o volume baixa e a gente vai mostrar a vocês como realmente aumentar o volume dos jogos tanto do Gamebox como esse aqui ó, Super Consolo X tá certo? E a participação especial aqui é os meus filhos Artuzinho e Antônio Como é teu nome? Antônio Bernardo Pereira Rocha Antônio Bernardo Pereira Rocha E teu? Arthur Pereira Rocha Arthur Pereira Rocha O filho mais velho Então tá certo? Pega aí pro pessoal se inscrever Se inscreve E deixa o like e ativa o sininho Isso aí, deixa o like, ativa o sininho Faz o comentário aí também que vai ajudar o nosso canal Então vamos embora aqui pra explicação E também manda pra outras pessoas pra assistir os vídeos E eles ter mais pessoas Isso, vai partir aí pra chegar mais inscritos Vamos embora Vamos embora pra jogar Fala pessoal A gente tá aqui com o Super Consolo X Tá certo? Abrimos ele Vamos selecionar aqui o Super Nintendo Ok Vou colocar o Super Mario World Tá carregando aqui Tá carregando aqui, tá certo? A televisão tá um pouco cortada porque a intenção é mostrar mais o controle e os comandos Aqui o jogo já começa Já inicia Mas você não escuta nenhum áudio Tá certo? Então tem muitos comentando isso também E esse Super Consolo X Foi uma conhecida minha Que me procurou Tá certo? Mostrando esse problema E pedindo ajuda pra resolver Tá certo? Eu vou subir aqui pra vocês verem Mais ou menos a televisão toda Ok Quando tá acontecendo isso É porque por algum motivo Desconfigurou o áudio Tá certo? E pra aumentar E selecionar a configuração do áudio Você vai ter que vir aqui No Select Tá certo? Você vai pressionar o Select Deixa eu focar aqui Pronto Você vai pressionar o Select E vai apertar a seta pra cima Aí aqui você já pode ver Que começou a aumentar o volume Aqui você pode botar até no máximo Dependendo do volume Da sua televisão Você pode baixar E realmente deixar aqui No volume normal Tá certo? Então O problema é esse Por falta de volume Você aperta Pressiona Select Se dá pra cima Se dá pra baixo Vai estar solucionando Esse problema Tanto no Super Console Tá certo? E nós vamos fazer o teste também Com a Game Box Pra vocês verificarem Tá certo? Vou abrir a Game Box agora Pronto pessoal Aqui agora a gente tá com Tá certa lá A Game Box Beleza Vamos abrir aqui O Mario Kart Tá certo? Você vê que já vai iniciando E não mostra nenhum som Tá certo? E aqui tá realmente sem som Vamos subir aqui Só pra vocês verificarem Vou fazer o mesmo procedimento Tá certo? Pressionar Select Pressiona Select E pra cima Pode verificar ali 10% Já vai Perder na qualidade também Do som Se deixar muito alto Então aqui 105% E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal Vocês viram como aumentar E baixar o volume dos jogos, tá certo? Viram aí, Arturzinho testando Antônio testando também, jogando E é isso aí Se gostou, bota no comentário aí Dá o gostei, se inscreve no canal Que vai nos ajudar bastante Na chapa pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí 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 E aí